Beleza galera, estou indo para mais um vídeo aqui Nesse vídeo eu vou estar pegando essa porta aqui Eu vou ter que diminuir o tamanho dela, vou deixar ela com 1,60 Vou fazer uma gradinha nela O dono que é um portão vazado, vou fazer uma gradinha, virar o lado dela Vou mostrar para vocês um pouco do processo Se quem puder compartilha o vídeo, inscreva-se no canal e deixa um joinha, beleza? Ajuda demais Então vamos embora para o vídeo galera Tchau 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Beleza? Então falou galera. Vamos lá.